Bom dia pessoal, fiquei de gravar um vídeo para um dos nossos amigos aí do canal, onde ele pedia para a gente fazer um vídeo usando o Rufus. Então eu vou mostrar para vocês aqui, primeiro você tem que ter o Rufus instalado, ok? Vai abrir o Rufus aqui, deixa eu aproximar um pouco o telefone aqui da câmera, ok? Aí o Rufus abre nessa telinha aqui, o que você vai fazer? Você não mexe em nada, você só vai localizar aqui a ISO que você já baixou do programa. Então no meu caso, ela está aqui em D2. Em Downloads, deixa eu só achar aqui, só um minutinho, que eu também estou meio... Aqui ó, essa é a ISO, você vai clicar na ISO, vai clicar em Abrir. Aí você vai clicar em Iniciar aqui ó, aí ele vai pedir para formatar o seu pendrive, você pode formatar, o pendrive está aqui, está ó. Você vai pedir para formatar, o que ele vai fazer? Ele vai apagar o seu pendrive todo e vai instalar a ISO. Então é assim que faz o Rufus funcionar, entendeu? No caso, cria-se um executável ali pelo pendrive. Então é isso que tem que ser feito, tá bom? Eu vou depois mostrar lá no outro computador que eu vou estar usando a ferramenta, como é que eu chego no menu para a gente poder estar corrigindo os erros do HD, tá certo? Então é isso aí, vamos para a próxima agora. Pessoal, então aqui ó, ele terminou, tá? O Rufus já criou, eu posso fechar aqui, beleza. Então percebe aqui que ele criou o nome, tá? Aqui ó, é o nome do... ele deu um nome, você pode colocar qualquer nome aí, que é o nome do volume, que seria o nome dado ao pendrive agora. E aqui em cima ó, ele enxerga o pendrive, tá vendo ó? Que é o pendrive que eu tenho aqui no caso de 8GB. Então ele tem que reconhecer, tá? Então é isso aí ó, eu vou fechar aqui ó. E tá já criado o... o pendrive bootável, ok? Você pode também, por exemplo, criar um CD do Windows, a partir desse Rufus, entendeu? Desse programa, você tem no ISO dele, você faz isso. Depois eu vou gravar um outro vídeo, como você pegar um CD e criar um ISO dele, tá? É... chupar o ISO dele, fazer de um CD, um executável. Por exemplo, você tem o CD do Windows 10, por exemplo aí. Aí você quer transformar ele numa ISO para jogar no pendrive? Tem um programinha que a gente faz isso também. Eu vou fazer isso no próximo vídeo, ok? Então agora eu vou lá para o outro computador, que é o computador que nós vamos usar esse... esse programa que a gente gravou aqui, tá? Então vamos lá. Pessoal, aqui, esse notebook, ele tá com problema de HD, tá? Ele tá com bad cluster e tal. Então você coloca o pendrive aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é entrar na BIOS e alterar o boot dele para esse pendrive. Então nesse caso aqui, a gente usa a tecla F2. Em alguns casos, você vai usar a tecla F10 ou a tecla Dell, tá? Essa aqui. Então cada notebook tem uma especificação. Você tem que descobrir isso, né? No caso. Aí você vai vir aqui em boot, ó, e vai especificar, tá vendo lá, ó? Você vai ver, tá nesse caso aqui, tá generic flash disk. Então seria o pendrive. Você pode dar o boot também pelo CD. E você pode dar o boot ou o direto pelo HD. Ah, mas como é que eu subo aqui? Você tá vendo que ele tá na posição 1 aqui? Se você ler embaixo aqui, ó, F5, F6, olha. A tecla F5, F6, você altera a posição dele, entendeu? Se você ficar apertando a tecla F5, F6 aqui, ele vai mudar de posição. Você tá vendo lá, lá, ó? F5, ó, ele desce, ó. E a F6, ele sobe, ó. Aí você tem que ler na hora que você for entrar nessa tela, pra você poder definir. Então eu vou deixar na posição 1, pra dar o primeiro boot no pendrive. Aí eu vou dar um F10 aqui, vou dar um Y e vou dar um Enter. A máquina vai desligar. E o que ela vai fazer agora aqui? Ela já vai ligar, tá? Olha lá, ó. Ela vai ligar e já vai dar o boot pelo... Olha lá. Aí eu vou entrar aqui em HDD, tá vendo lá? Vou dar um Enter. Eu vou entrar em Diagnoses, ok? Aí eu vou lá embaixo na posição Power Max. Vou dar Enter. Ele vai começar a ler, tá ok? Vamos acompanhando aí. Aqui ele dá esse errinho aqui, você aperta o F8. F8 de novo. E ele vai fazer uma leitura, ok? Voltando aqui, pessoal. Eu tive que atender o telefone. Então aqui, ó, ele mostra. Aí você tem que escolher o seu HD. No meu caso aqui é esse Toshiba. Então você vai com a teclinha aqui do teclado, ó. E escolhe lá, ó. Toshiba. E dá o Enter. Aí nessa tela aqui, você vai escolher lá a função Low Level Format. Full. Ou... Aqui, ó. E vai dar um Y. Yes, né? No caso. Yes. E ele vai começar a fazer a leitura, tá vendo? Aí ele vai começar a corrigir os erros do HD. Então, eu tô fazendo esse vídeo pra dar o esclarecimento pra quem não entendeu. Direitinho como é que funciona. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Porque eu puder ajudar. Agora daqui pra frente, tem que deixar o programa aí fazer a função dele. Tá? Vai demorar um pouco. Depende da capacidade do seu HD. Nesse caso aqui, o nosso é um HD de 120. Não deve demorar tanto. Não é assim 100% garantido que vá funcionar, tá? Mas em maioria dos casos, se for danos do HD, danos físicos não muito profundos, ele vai corrigir. Vai zerar. Ele vai zero full, chama. Ele vai zerar o HD. E vai... Depois você vai formatar ele. Vai reinstalar o sistema. E ele deva... Ele deve, né? Perdão. Funcionar normalmente. Tá bom? Então fica essa dica pra vocês, hein? Um abraço. E até mais. Tchau. 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 Tchau.